Fala meu bom! Fala tudo bem com vocês, bem vindos ao vídeo de falando de teaser de The Handmaid's Tale. Nessa semana não falhamos! Então, essa temporada, quarta temporada de The Handmaid's Tale, estreou no susto assim, né? Não no susto total, porque a gente sabia a data de estreia, mas chegou aqui no Brasil e a gente não esperava que fosse chegar aqui no Brasil do jeito que veio, né? E ela está sendo exibida pelo Paramount Plus. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na câmera, que eu vacilei. O streaming da Paramount, né? Que é o Paramount Plus. Inclusive, se você não tem assinatura do Paramount Plus, você pode assinar por dentro do Prime Video pelo nosso link, que está aqui na descrição, e aí a gente ganha o quê, Pão da Mente? Centavinhos da Amazon! Comissãozinha, de menino Jeff Bessels, que está muito rico. Ó, não dá pra pagar, sei lá, uma compra de mercado, uma conta de luz, mas dá pra pagar... Dá pra comprar um livro no Kindle. Dá pra comprar um livro, e sem mais de uma pessoa, dá pra pagar até a Amazon. Dá pra pagar? Aí a gente já garante a nossa Amazon. Verdade, fica aí a dica pra vocês. Então, se for assinar, assina pelo nosso link. Isso. A gente está fazendo cobertura semanal, os episódios saem todo domingo no Paramount Plus. Então, na primeira semana, foram exibidos três... foram liberados, né? Três episódios, os três primeiros. E aí teve uma super live aqui no canal. Obrigada a todo mundo que assistiu. Foram duas horas de live. Foi mais de duas horas, eu acho. É, eu falo duas horas pra não assustar. Pra galera começar a assistir, eu falo, ah, vou ficar duas horas aqui. Não, fica pra sempre. E aí fica pra sempre. Na última semana, ontem, né? Dia anterior ao que esse vídeo está sendo publicado. Sim. A gente comentou ao vivo aqui no canal o quarto episódio. Que foi aí um episódio de transição. A gente está indo pra metade da temporada. Depois de ser derrubado quatro vezes nos três primeiros episódios, a gente deu uma caminhada com o Juni e Janine. Isso. E agora a gente está indo pro quinto episódio. É metade da temporada já, Brasil. Porque a pergunta que não quer calar é... Juni vai sair de Gilead de fato ali? Vai pra outro país? Eu acho que não só sair de Gilead, né? Se ela vai permanecer no território americano, nos Estados Unidos, ou se ela vai cruzar a fronteira pra algum outro canto. Outra pergunta. Será que Janine morre no próximo episódio? Espero que não. Não queremos. Porque agora Janine virou minha obsessão em The Handmaid's Tale. Será que o comandante e a Serena vão se amar novamente? Eu acho difícil. Inclusive, dou na cara de Serena se ela inventar uma dessa. Pra cima de mim. Será que Rita vai ceder e cuidar do neném de Serena? Tipo, são várias perguntas que foram geradas no último episódio. Eu acredito em Rita. E nós apostamos todas as nossas fichas de que alguma resposta vai ter nos 30 segundos de teaser. Porque a gente é o que? Palhaço. Estou estudando de palhaço aqui vendo o teaser. Vamos assistir então e aí a gente vai rever. Vamos ver se alguma coisa vai ser respondida. Pô, meu anjo. Eu tô destruída. Cadê o mouse? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Qual tipo de resistência você é? Isso. Isso é a pergunta também. Você é os vasos sagrados do Senhor. Eita, ele foi levado pro... Eita, ela esconde ele. Eita, essa aí a gente queria ver. É. É isso. Acabou. É aí, 30 segundos. E aí vem a pergunta, Pondelente. Tu acha que Tia Lídia tá ali com novas aias? Ou é tipo o terceiro episódio? Flashback do treinamento das aias? Porque eu acho que... Volta ali. As frases da Tia Lídia, ó. Vai de novo só pra eu... Aqui, a Tia Lídia. Ó. É. Ela fala assim, ó. Não, volta mais um pouquinho. Ó, vocês são os vasos sagrados do Senhor. Sua carga será difícil. Pode ir. Tem um negócio aberto aí. Você será testada por um homem perverso. Seu vínculo um com o outro será forte. Tipo, uma com a outra, né? Entre elas. Ah, é. E aí tem... Olha, ela esconde ali no cantinho, tu viu? É. Desde esse dia em diante, nenhuma de vocês jamais... Andará sozinha. E isso eu acho que é coisa do... Eu fiquei arrepiada. Isso é coisa do passado. Juro? Isso é coisa, tipo, do treinamento da Tia Lídia com elas. Porque essa temporada tá se pautando toda em tudo que elas foram doutrinadas a serem em Gilead. Exato. E esse discurso é a June e a Janine. Elas andando juntas agora. É mostrando que o que você deseja, às vezes, pode se voltar contra você, Tia Lídia. É, Tia Lídia. Toma essa no meio da tua fuça. Mas você acha que esse exército que tá caçando, estão caçando elas duas? Ou é, tipo, vida normal de Gilead eles procurando esses rebeldes aí? É, porque os rebeldes, eles são ameaças constantes a Gilead. Afinal de contas, eles derrubaram um trem? Então, eu acho legal porque, assim, lá no início, quem lembra, né, cara? Quando a June falou assim, ah, quando ela começou a se revoltar pro rolê do Mayday, ela falou assim, ninguém mandou eles nos darem uniformes. Uniformes. Eles criaram um exército. Eles viraram, vestiram a gente da mesma cor pra nos oprimir, mas quando, na verdade, a gente tá se vendo como igual. Algo semelhante a isso aqui que eu falei, que o Pandas falou outra coisa muito mais bonita e relevante no caso. E aí, essa é a roupa delas e elas viraram um exército. Então, a June se pauta na doutrina de Gilead pra destruir Gilead. Isso é a melhor coisa que existe. Porque as pessoas ficam, o quê? Se tremendo na base. E aí, no episódio 3, quando tem a cena da Van, que é icônica eternamente agora, é pra pautar os olhares delas dentro da Van e o combinado delas de, é agora, é agora, pega a tia Lídia e você foge. Elas conversam sem mexer a boca. Elas voltam no tempo pra quando elas estavam no ginásio, no início de Gilead. E ela falou, trancaram a gente num ginásio e a gente aprendeu a conversar no olhar, a conversar no toque, a sentir as emoções uma da outra. Ou seja, elas estavam sendo treinadas pra guerrilha e nem sabiam. E nem sabiam. E aí, agora, esse discurso da tia Lídia fazendo a mesma coisa, pautando todo o aprendizado delas e a obrigatoriedade que elas têm sentimental, né, emocional, de proteger uma outra. É. E aí vai conversando com a fuga delas aqui, delas duas. É June e Janine contra o mal. É. Tudo pra mim. Tudo que eu sempre sonhei. Eu achei muito fofo. Explodindo tudo. É, eu achei muito bom. É tipo o Power Rangers, que elas saem correndo e as coisas explodindo atrás, né. Mas eu gosto de teaser assim, sabia? Eu sei que tem gente que vê o teaser às vezes e fica assim, poxa, não mostrou nada. Mas é bom, gente. É bom a gente ver no episódio, né? É bom a gente descobrir na hora mesmo. É maravilhoso. Eu gosto bastante. Mas não respondeu nada. Não. Mas eu acredito que o próximo episódio vai ser repautado realmente na sobrevivência delas. Sim. Nessa situação, né? Pra elas irem vendo também como é que estão as coisas. Mas será que... Se reconectando com o passado delas também, né? O ideal seria elas conseguirem alguma forma de se comunicar com o Canadá. Eu acho que... Cara, eu acho que tem que deixar o Canadá pra lá um pouco, assim. É, né? Eu acho que tem que separar a galera do Canadá da June e da Janine. Porque a luta da June e da Janine é diferente, sabe? Lá eles querem tirar a galera daí de dentro. Exato. Elas não querem sair só. Elas querem destruir o sistema. Então não dá pra você sair e ficar vivendo de boa do lado de fora, sabe? Então, mas você acha nessa cena aí que... Vou até botar pra galera ver. Existe um avião atrás dela atacando bomba. Eu acho que deve rolar constantemente. Porque tá vendo que é tudo meio que destruído e volta. Ah, entendi. Tipo, um bombardeio aleatório todo dia. É, pra matar pessoas mesmo. E pra destruir uma terra que não serve pra nada. Não serve pra nada. Acho que é opressão mesmo. Só como um asilo de rebelde, né? Eu acho que é pra destruir mesmo. Pra acabar com qualquer resquício de Estados Unidos do jeito que a gente conhece, sabe? Do jeito que eles conhecem, né? No caso. Bom, no domingo então, 18 horas... Quer dizer, no domingo sai no Paramount Plus o quinto episódio que é o metade da temporada. Eu não... É muito rápido, né? É porque assim, me irrita quando bota... Duas semanas tipo... É, porque me irrita quando bota um monte de episódio assim de uma vez. Eu adoro. Porque a gente nem sente o negócio, sabe? Eu adoro muito. Acontecendo. Não dá. Iá, queria... Pode falar, você ia falar. É isso que eu tô apontando o seu Iá. Iá, todo domingo até o final da temporada vai ter live aqui no canal comentando os episódios. Então tenta assistir antes, porque domingo 18 horas tem a nossa live comentando. Então, assistindo durante o dia no domingo, você, por gentileza, se organize pra estar aqui na nossa live às 18. Exato. E uma outra curiosidade relevantíssima. Eu tô lendo os testamentos. De tanto falarem, por favor, você precisa. E tem muita coisa já legal que a gente vem conversando enquanto a Cris tá lendo. Eu não tô lendo. É. Mas meio que eu tô sabendo tudo que tá acontecendo ali. Porque a Cris me conta com ar de fofoca. Eu tô fofocando. Isso, exato. E aí, assim que eu terminar o livro dos testamentos, a gente vai fazer uma live também, conversando com vocês sobre o livro, sobre as curiosidades dele. O que que talvez a gente ache que vai mostrar aí na história dessa quarta temporada. A própria Elisabeth Moss já tinha dado entrevistas dizendo que elementos de os testamentos estarão nessa quarta temporada. Então, a gente vai conversando aí. Na próxima semana, provavelmente, a gente já deve ter essa live porque o livro é bem curtinho. Lembrando também que todos os vídeos e lives a gente tá uniformizado. No caso, só eu estou aqui com a minha camisa. É, hoje é você que tá. É, na loja anti-herói. O link tá aqui na descrição. Não recebemos comissão. Isso. Mas estamos apoiando a loja anti-herói. Exatamente. Beleza? Beleza! Obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que tenha curtido este vídeo cheio de avisos e teorias e confabulações. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.